Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, se eu tiver com a voz assim, um pouco cansada, desculpa, porque o Pablo me dá muita sopa na cama. Oi, 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 gente do canal, tudo bem? A gente tava na manhã, depois de duas horas, a gente resolveu ficar cansadinho. É, agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Gente, você vai pra água antes do álcool? Cadê teu álcool, menino? Preparando, tá aqui. Nós vamos fazer o famoso Eu Nunca. Gente, antes de começar o Eu Nunca, Pablo é um grande amigo meu, mora aqui no Rio. Ele faz umas músicas maravilhosas. Ele tem um grupo que chama... Ciganos. Ciganos, confere aí no YouTube, Ciganos. Vocês vão gostar, já tem três músicas lá. Ciganos oficial, é. E também é um ator da Globo, né, gente? Somos amigos de trabalho, chiques, plim-plim, né? Plim-plim, isso daí. Eu Nunca Pesadão. Vai lá, Joyce. Eu Nunca Roubei. Bala. Bala. Dinheiro da mãe da bolsa. Também. Quando criança, né, gente? Depois de adulto, não dá pra roubar, né? Meu, gente, esses dias eu fui na casa da Alessandra Ambrosa, abri o armário dela, vi um perfume que eu gostei, eu peguei emprestado. Eu ia devolver, mas acabou o líquido do perfume. Dá pra beber algum nível de amizade que pode, entendeu? Isso pode. Eu nunca fiz sexo a três. Eu nunca fiz sexo a três. Eita luz aqui, né? Cedinho, né? Eu nunca cozinhei pro namorado ou namorada. Nunca. Sou péssimo de cozinhar. Cara, eu também. Não, eu sei cozinhar, mas eu não gosto mesmo, assim. É, também não. Só se eu estiver sozinho e tiver que fazer miojo. Eu sei fazer miojo. Não, mas eu sei cozinhar, arroz, feijão, tudo assim, bem padrão brasileiro, eu sei. Que minha mãe me ensinou bem, mas eu não gosto mesmo, assim. Prefiro pedir. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Ah, gente. Isso no teatro é a primeira coisa, né? Ah, meu amor, eu vou beber. Não é só pelo teatro, não, tá? Eu nunca vi filme pornô. Já, não. Eu nunca beijei várias na balada. Ou várias. Fazendo amizade. Fazendo amizade, né? Fazendo amizade. Beijo na boca e não se nega ninguém, né? É verdade. Não dá, né? Beijo na boca, wi-fi e uma mamadinha. Não se deram ninguém. Eu nunca paguei por sexo. Você não deu nem quinhentinhos reais pro táxi? Não pagou por sexo, não pagou o táxi, sabe? Ah, sim. Eu fiz o meu nome com o Daniel, seu jogador, maravilhoso. Eu falei, nunca paguei por sexo, Daniel. Nunca paguei. Mas eu tenho mil reais pro táxi. Boa, boa. Boa saída, hein? É legal. Eu nunca fiz amor na praia. Na praia nunca fiz. Não? Nunca fiz. Que isso? Eu tive uma namorada que a gente comemorou. Tipo assim, ah, aniversário de namoro. É, peguei um champanhe e a gente foi na madruga. Juro você, quatro e meia da manhã. Essa namorada era, eu era muito joia, acho que tinha 18, 17 anos. 19, por aí. Nessa fase aí. Cara, era animado. Era doideira. Tu também é animado, Matheus, claro. Eu sou, mas quando você fala, eu sou preguiçoso. Eu não levantaria ele na cama pra ir. Ah, duvido. Um banheiro já vem com preguiça? Um cara que você ama, tá como? Pô, motivação na cama. Não, motivação. Não, não quero. Mas depois que, pô, tu fez muito na cama, tem que dar uma diferenciadinha, né? Preguiçoso. Não quero. Eu nunca me arrependi de algo da noite anterior. Quando a gente acorda no outro dia, a primeira coisa que eu faço é assim, ó. A primeira coisa que eu não abro o antirissaca. Aí eu ponho a mão do lado, vejo minha carteira e meu celular e falo, ufa! Chave, cadê no celular? Aí a terceira coisa é, como eu voltei pra casa? Aí eu começo a tentar lembrar. Aí eu lembro e automaticamente eu vou lembrando o que eu fiz a noite anterior. Eu falo, fudeu. Aí minha cara lá é assim, gravaram. Ai, tá doido. Hoje em dia não dá, né? Não, mas hoje em dia eu tô mais responsável mesmo, assim. Já tomo mais cuidado com o nível de álcool pra não ter esse problema, né? Ai, eu queria ter essa sabedoria. Ah, eu tenho que ter, Matheus, porque tá doideira. Tem um pouquinho de responsabilidade. Eu nunca chorei por amor. Já... A gente pode dar um gole sinistro pra acabar? Ah, esse é o Pablo Vittar bonito desse... Pablo Vittar, ó. Pablo Vittar, imagina eu. Chora, imagina eu. Eu nunca brochei. Nunca o quê? Brochei. Realmente eu nunca brochei mesmo, graças a Deus. Não tira essa fase ainda não, gente. Pô, ela era atleta do Remo, pô, do Flamengo e do Vasco. Como que, né? O hormônio é o que mais sobra aqui, graças a Deus. Tá bom a coisa linda, Joyce. Né? Tá um gole por ti, cara. Eu nunca usei piscina de motel. Galerinha, antes de acabar o vídeo, por favor, se inscreve, cutuca, comenta, compartilha aí o vídeo. É muito importante. Vai no canal dele pra vocês vão ver as músicas dele. Ciganos Oficial, compartilha aí, se inscreva também. Tamo junto, é isso? Tem vídeo novo no canal, todo dia, às 17 horas. Eu vou colocar... Sempre falo do vídeo da Graça, eu quero que vocês assistam, mas eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem. Só um trechinho, olha aí. Tios, prima. Eu nunca usei fantasia na hora H. Bebe o que faz. Bebe o que já fez. Eu nunca fiz alguma coisa errada e coloquei a culpa no meu irmão. Mas coitada, gente. Ela tá de mim também. Tem que beber a garrafa agora. Todinha. Eu nunca dei carteirada. Já. Odeio isso. Não, quem tava cheio no lugar, você falou... Ah, fala aqui. Não, sempre tá meio avisado, mas chegar bancando, não. Ah, mas você já tá meio avisado? Bebe. Então bebe mesmo. Tá avisado que você vai. Você não precisa chegar na porta, ó... Isso é o que, meu anjo? Não, é carteirada. Isso é um convite. Carteirada é diferente. Não, convite é quando alguém te convite. Carteirada é carteirada, convite é convite. Quando você falar, pedir pro teu assessor, o José, falar assim... Ô, José, liga lá pra mim e fala que eu vou. E eu nunca paguei conta de restaurante com stories. Eu nunca me... Ah, fica mal da permutinha. Ah, tá. Não, mas não. Ainda não de restaurante. Você ainda era modelo, antigamente. Eu tô te falando sério. Nem de Instagram, quando eu comecei a modelar, pô. Hoje em dia, você nunca pagou conta. Não, ainda não. Public Post, eu ainda nem comecei essa fase no Instagram. Ainda vou começar, espero evoluir. Mas ainda não fiz, ainda não faço. Tem que acostumar, sai um pouco do integral. Obrigado, meu amor. Obrigado, viu? Valeu, parabéns pelo programa. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado por assistir aí. Dá o like aí pro Mateuzinho. E é isso. É nóis. Tchau, tchau.